Ó, seguinte, o que eu pensei em a gente fazer um react, gente, não é tanto sobre uma análise política ou econômica do Gimo Rico, mas é a gente ver um desses vídeos que ele ensina como fazer 20 mil reais no mês, tá ligado? Pra gente ver o nível de absurdo que é as proposições que eles colocam, como se fosse possível fazer as coisas que eles ensinam, né? Porra, faça 20 mil no mês com essas quatro formas em 25 minutos, porra! Cara, se todo mundo assistir, vai todo mundo fazer 100... Mano, isso aqui vai virar um bando de milionário, vamos ver isso aqui então. Faça 20 mil no mês, as quatro formas com Gimo Rico. Até mesmo as pessoas mais ricas do mundo tiveram que começar de algum lugar. Elas começaram da sua herança, é claro, né? Todas elas tiveram que começar de algum lugar, todas elas da herança. 20k limpo, exatamente, 20k limpo. Ele vai falar do Warren Buffett que resolveu começar a investir aos 50 anos de idade. A Warren Buffett começou ver no latinhas da Coca-Cola de Coca-Cola. Ah, vai tomar no cu. O Jeff Bezos trabalhou no McDonald's, você sabia dessa, Kaique? Ah, vai se fuder, né, velho? O Jeff Bezos fez Princeton, moleque. Ah, vai tomar no cu. O Jeff Bezos fez Princeton, o cara fez Princeton. E ele não era bolsista. Ele não era bolsista. Os pais dele deram um empréstimo pra ele de 100 mil dólares em 1994 pra ele abrir a Amazon. Amigo Aqui, né? Aqui, ó Não sabia não Ah, não, não, não Caralho, velho É muito cinismo, não dá Ele trabalhou numa fábrica de sapatos Ele era o dono da fábrica de sapatos Ele era o proprietário da fábrica de sapatos O Jorge Paulo Leman foi jogar torneio de tênis na Suíça Ele mesmo conta Pelo amor de Deus, mano, muito ruim Até o Elon Musk Ah, não, mano, você só piora, mano Que castigo Que castigo Começou limpando a sala das caldeiras Numa indústria de madeiras Não é possível, velho Não, não é possível Caralho, mano Eu desisto, eu desisto Vocês sabem dessa, Kaiques? Isso é muita loucura, olha só Loucura, loucura, loucura Se você tá assistindo esse vídeo É porque você, de alguma forma, almeja ganhar mais dinheiro Produzir mais riqueza Crescer na vida Não, produzir mais riqueza não Tiago, o que você ensina no seu canal Não é produzir riqueza, né? O que você ensina no seu canal é Acumular riqueza Vendendo um monte de curso E aí as pessoas não ficam ricas Mas você fica Porque você tá vendendo o curso de como ficar rico É a tática perfeita, velho É basicamente um esquema pirâmide de enriquecimento Você enriquece uma pessoa E o resto, bom, vai se fodendo no meio do caminho, né? Financeiramente, tá? E eu não sei se você trabalha no McDonald's Como o Jeff Bezos Eu não sei se você vende porta em porta Como o Buffett fez Eu não sei se você é CLT E nem mesmo se você é empreendedor Por que ele fica arriscando esse papel? Tipo, isso não faz muito sentido, né? Será que ele tá ticando o que ele tem que falar? É isso? Porra, que merda Detor, mas eu sei que se você ficar nesse vídeo até o final Você terá novas formas criativas De minimamente potencializar o que você gera De dinheiro na sua vida Pra que você e a sua família tenham mais liberdade E você vê que merda, né? É uma ideia de que a liberdade está condicionada Ao tanto de dinheiro que você tem Justamente por quê? Porque não existe uma oferta de serviços básicos Dignos pras pessoas Então a única forma de você conseguir promover Algum tipo de liberdade material É se você tiver dinheiro Mas você só pode ter dinheiro se você trabalhar mais Você só pode ter dinheiro se você for mais explorado Se você acreditar mais em si Se você correr atrás Só que aí, quando você corre atrás E faz o bagulho Quase nada se move É muito mais difícil do que parece Porque você tem que ficar pagando pra viver É uma merda, né? Puta, é um negócio horrível assim Eu acho terrível E mais dinheiro daqui pra frente E fora que é isso, né? As dicas vão ser Arrume mais um emprego Sabe? Abra uma empresa Compre ações do Itaú Vai ser alguma porra assim, velho É isso Vai ser alguma merda É um papinho E antes de começar Eu tenho dois pedidos pra você O primeiro, ele é simples Ele não é caro Depende do seu dedo Tá? Basta eu chegar até você Porque se eu estivesse gravando Esse vídeo não tá Não temos um time Isso é importante Nosso time gosta de likes Certo? E segundo Recado muito importante Entre o dia 7 Que é segunda-feira Até o dia 14 Nossa, velho Eu não sei quem é Caio Carneiro Olha essa dupla, velho Flávio Augusto e Thiago Negro Gente, vocês querem ver O que o Flávio Augusto falou Sobre as declarações do Lula A respeito do teto de gastos? Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada No tipo de gente Que tá sentada junto Com o Primo Rico Dando aulas grátis De cursos De não sei o que Flávio Augusto aqui Fundador e CEO Da Wiser Educação Ex-dono do Orlando City Né? Era, era bom Basicamente pra ser o time Que ia vingar E não vingou Né? Como qualquer outra coisa Que essas pessoas tocam E aí aqui, ó Olha aqui Ai, que horror O Donald Trump Foi censurado Ai Só porque ele dá Declarações racistas E fascistas Ai, meu Deus A minha liberdade Olha isso aqui Ah não Agora a economia Tá ameaçada, né? Com a economia ameaçada Dólar nas alturas Juros mais altos E inflação destrutiva Os ricos sabem se defender A essa altura Suas fortunas Já foram dolarizadas Eles ficam até mais ricos Na crise econômica Mas e os pobres? Na crise O auxílio é rapidamente Devorado pela inflação Véio É muito filho da puta, véio É muito filho da puta Mas muito, muito, muito O que o Flávio Augusto Tá falando é o seguinte Já na crise Os ricos ficam mais ricos Só que os ricos Ficam mais ricos Na crise E também fora dela, né? Talvez eles fiquem ainda mais ricos Na crise Mas eles continuam ficando ricos Agora a questão é a seguinte Esse discursinho Que o Flávio Augusto tem Que tá sentado junto Do primo rico É esse discursinho Que tenta legitimar Uma política de Austericídio fiscal De tipo isso Ah, céus A inflação vai corroer O auxílio emergencial A gente não pode Furar o teto de gastos Porque os investimentos Estrangeiros Parça Eu quero que Os investimentos estrangeiros Mano Vão de Drake e Josh, véio O que a gente precisa Fundamentalmente É retomar a economia brasileira Com a ampla participação Do Estado E a destruição Do teto de gastos Porque a única forma Da gente conseguir promover Um novo ciclo De desenvolvimento No Brasil É só através Do processo De endividamento Público E investimento Nas áreas Estratégicas E de desenvolvimento Técnico-científico Que é Petrobras Universidade É tentar Retomar esse papel Tá ligado? Ah, e o investidor estrangeiro? Foda-se ele, véio Foda-se A Petrobras é a empresa Que mais repassou Dividendo por seus acionistas No mundo No mundo inteiro Não é possível O cara Não pode ser uma pessoa Que considera isso normal E não ser um canalha Não tem como Ele é um canalha É isso Olha aqui Lula insiste Na irresponsabilidade fiscal Sob pretexto social Isso é falso Porque mais de uma dezena De ministérios Serão criados Dentre outros gastos Resultado Endividamento do Brasil Como se o Brasil Não tivesse endividado agora Dólar nas alturas Porque o Brasil Queimou suas reservas de dólar E empobrecimento da população Você basicamente Descreveu A economia Do governo Bolsonaro Você descreveu A economia Do governo Bolsonaro E é muito fácil Para esses crápulas Falarem isso Porque fica parecendo Que essa instabilidade Que está sendo gerada É por causa do Lula E uma parte É por causa do Lula Porque ele falou Que ele não vai governar Para o mercado E olha como é que Isso faria limer babaca Fica E o cara fica nessa Por esse caminho Eu afirmo Você ficará mais pobre Mano Você se importa com isso Se você se importasse Com isso de verdade Você não tinha Uma rede de escolas De inglês Que explora professor Para caralho Paga pouco Para jogar o preço Das mensalidades Lá embaixo Para poder atrair Um monte de alunos E aí fazer uma formação De batalhão de pessoa Que vai se formar Com uma qualidade Mediana para baixo Com uma classe De professores Explorada Brutalmente Você quer me falar Que você vai se preocupar Se alguém vai ser pobre Dá licença Né meu parceiro Dá licença Pelo menos tem um pouco Menos de cinismo Nessa cara feia Aí né Porra Vai tomar no cu Mano Olha esse monte De merda Que os caras Estão falando E tem uma outra coisa Tem uma outra coisa Porque quando ele fala isso Ele está Criando combustível Para esses caras Que estão reivindicando A intervenção militar A instabilidade Política do Brasil Quando ele fica aí Fazendo esse pânico moral Ele está incitando Esse caos Ele está incitando O caos Porra mano Que isso tio Pelo amor de Deus Olha isso aqui Todas as vezes Que você ver um funcionário Público atendendo mal Todas as vezes Que um alvará Demorar para ser aprovado Que uma decisão judicial Levar anos Para ser julgada O Flávio Augusto Estava onde? Ele estava em Nárnia? Ele estava em Angra dos Reis? Ele não estava no Brasil né? Ele acha que isso aí Vai ser uma questão Criada pelo PT Como se isso já não existisse Anteriormente a ele? Sabe o que ajudaria A diminuir tudo isso Flávio Augusto? Se o Estado rompesse Por exemplo O teto de gastos Porque com mais investimento Em setores públicos Para o desenvolvimento Desses setores A gente tem mais possibilidade De contratação de funcionário De estabilidade de trabalho Quem melhora a condição De vida das pessoas Com um salário Um pouco mais interessante A gente tem que destruir O sistema de OS E jogar todo o dinheiro Para ser investido no SUS No sistema público E no atendimento público Do SUS A gente tem que acabar Com os tipos de concessões E de subsídios Que a tua escola também recebeu Dos grandes conglomerados Educacionais Tá ligado? Porra Pelo amor de Deus Nossa Vai tomar no cu É Tava na Disney Esse otário Vou voltar aqui Pra vocês verem né Esse é o nível de gente Que anda com o Primo Rico Esse é o nível 14 de novembro 14 de novembro Vão rolar 4 aulas gratuitas Que vão marcar O lançamento Da primeira turma Do novo MBA Do Flávio Que vai te ensinar Uma série de estratégias Que ele mesmo usou Para construir Os empreendimentos Que ele construiu A máquina de vendas A máquina de marketing Que ele construiu Parece verídico Parece verídico Então você vai aprender Nessas aulas A vender todos os dias E a gerar receita recorrente Você vai aprender a ser O melhor vendedor Da sua equipe Gente é muito ruim Não sério é muito ruim Na boa É muito subjetivo É muito baseado em nada Vai aprender a liderar Um time comercial E formar um time Você vai aprender A ter uma empresa Com uma margem Um pouco mais elevada E você vai aprender Os pilares Que fundamentam O equity Você vai aprender A construir mais equity Enfim O que é equity? Ele nem sabe O que é equity Eu não faço ideia Do que seja equity Mas você viu Dá pra ver que ele não sabe Porque ele vira e fala Você vai conseguir Gerar mais equity E com equity Você vai trabalhar Enfim Enfim por quê? Porque eu não passo A menor ideia Do que eu tô falando Ai Gustavo Mas você também não sabe É mas eu não me proponho A falar disso A fazer uma propaganda De um curso De um safado Que gera equity E basicamente Esse curso é A meca Do empreendedorismo É isso Você vai aprender tudo Se você quer vender mais Ganhar mais dinheiro E crescer na sua carreira Ou no seu negócio Clica no link da descrição Coloque o seu nome E-mail E faça parte Dessas quatro aulas gratuitas Que daram início Ao MBA De Flávio Augusto Inclusive Dessas quatro aulas Uma é minha Tá amarrado Em nome de Jesus Tá amarrado Tá amarrado E eu tenho certeza Que vocês vão se apaixonar Por essa aula incrível Eu tenho certeza disso Esse frame tá bom hein Caralho Peguei um frame sagrado agora Porra Esse aí é um golden frame Porra Tá muito bom esse frame Caralho Legendary frame Vamos aqui ao que interessa então São quatro formas Que você pode utilizar Para Quem sabe Ganhar 20 mil reais por mês Não É começou bem Porque ele falou O título do vídeo é Quatro formas de ganhar Mais de 20 mil reais no mês Agora eu vou te dar As quatro formas Que podem te fazer Ganhar Ah Começou Quem sabe Quem sabe Quem sabe Nem ele sabe Como é que eu vou saber Deixa eu fazer um disclaimer Dá uma garantia Que você vai fazer 20 mil Pode ser que você Ganhe menos de 20 mil Pode ser que você ganhe menos Opa Até saí aqui da tela De tanta raiva É isso né Ali numa média Numa faixa de ganhos Entre 2,50 e 20 mil reais Não Tá mais ou menos ali Nessa meiuca Pode ser que você ganhe mais de 20 mil Pode ser que nem todas funcionem para você Mas se eu ajudar alguns de vocês Já valeu o vídeo E a gente Como você é generoso né Tiago Negro Nossa Como você é generoso Ai você podia falar isso para os funcionários que você demitiu há uns meses atrás né O corte de gente que você está fazendo na sua empresa Será que você era generoso assim com eles também? Que homem bonzinho Nada contra a filosofia Porque afinal de contas eu não tenho como ser contra algo que eu nunca li ou acessei Busca pela verdade Mas sim focar em algo mais prático que todos vocês pudessem aplicar Eu vou começar com o que eu acredito que pode ser a primeira fórmula Para você chegar aos 20 mil reais né De faturamento ou de dinheiro no seu bolso A primeira forma é você expropriar os ganhos de qualquer família né É você expropriar a terra daquela família camponesa Para transformar num campo de ovelhas Essa é a primeira forma A primeira é produzir um canal que agregue valor Então eu vou dar um exemplo do meu caso Nossa Meu Deus Não dá mano Não dá velho Não dá O cara está sugerindo O cara está sugerindo Para as pessoas ganharem mais dinheiro Criar um canal Não dá mano Meu Deus do céu Exatamente Ele está ajeitando o topete E eu e o Roncalho A gente falou disso no outro vídeo Quando ele ajeita o topete É porque ele vai falar alguma desonestidade É ajeitou o topete Mano não falha velho Será que agora ele vai ficar vigilante Para ele não ficar mexendo no topete Será que ele vai aguentar não fazer esse tique Mas você vê gente Não tem o menor cabimento isso O cara virá e falar para criar um canal no YouTube Mano, gente Eu sou um produtor de conteúdo Vocês todos me acompanham Assistem E vem outros produtores Como o Ian O Luíde O Roncalha Toda essa galera Que está aí no jogo Gente, isso aqui Dá um trabalho Do caralho Isso aqui dá um trabalho Do caralho Do caralho Do caralho Por isso que eu estou Sempre cansado É um negócio que Eu ainda consigo equilibrar Eu trabalho em escolas Que me pagam bem E por isso Eu consigo ter esse desdobramento De tempo Para poder me focar no canal Mas uma pessoa que trabalha 40 horas por semana Num trampo longe da casa dela Como é a grande maioria dos casos Não vai ter esse tempo Para fazer isso E é uma lógica de trabalho Que é uma lógica de trabalho Muito cruel Porque, mano É que o crescimento Ele opera em caráter exponencial Tá ligado? Para você atingir 10 mil pessoas É muito difícil, velho Só que o negócio Vai começando a caminhar sozinho Num determinado momento Sabe? Você tem que ir ajustando As linhas editoriais Mudando algumas coisas Mas o processo vai sendo construído Mas, mano O que tem de gente Que fica no caminho Não está escrito, velho O Luigi uma vez Numa live Ele falou que Eu não lembro se foi o Luigi Eu não lembro quem falou isso Mas falou que Se você tem mais de 20 pessoas Na sua live Você faz parte do tipo 1% da Twitch Tá ligado? É isso, gente O bagulho é muito mais É muito mais 13 do que parece, velho Foi o Luigi mesmo Foi o Luigi Alguma coisa assim, sabe? Não sei se foi o Luigi Foi o Ian Algum dos dois falou Eu não lembro quem foi Mas, enfim E aí o negócio é esse Ah, ganhar dinheiro Mano, vou contar Essa breve história Eu abri o canal E eu não consegui Encontrar um formato Que conseguisse Dar vazão De produção, né? De fazer as paradas Era muito difícil E aí Em nove... Outubro do ano passado O Gui A Rita Beijo, Gui Me sugeriu de fazer um vídeo Da Olivia A economia lá Olivia sensata E aí o vídeo dela Que eu respondo ela Deu uma estourada Foi bem Sabe? E aí por causa desse vídeo Eu consegui juntar As horas de exibição Suficientes Pra poder monetizar Então durante 2020 2021 Praticamente inteiro O canal não monetizou Por isso que eu não tava no YouTube Por isso que eu era focado no Instagram Tá ligado? É foda, velho O bagulho é, mano É birudei das ideias É difícil pra caralho, mano E Instagram eu não monetizo Eu não tenho como tirar dinheiro no Instagram Tipo, dá pra vender os selos lá Mas eu acho isso tão merda E eu... Sei lá Acho meio idiota Tipo, não tem como Tá ligado? Vários canais só sobrevivem Por causa de Apoia-se A Patreon Só por isso A gente teve no ano inteiro 1.6 milhões de visualizações Você sabe quanta receita a gente teve? Mas, mano Olha que filha da puta, velho Porque ele tá colocando esse dado A partir de um momento Que o canal está consolidado Tá ligado? Que existe, por exemplo Veiculação de publicidade Muito filho da puta, velho Mas o negócio é esse, velho Você pode ver Nenhum canal consegue bater 1 milhão de views em um ano Nenhum canal consegue Ah, mas o meu conseguiu Você representa quantos por cento Dessa gama? Pelo amor de Deus, velho É só a galera que tá assistindo Perguntar pro teu brother Pra que é youtuber Pra você que é youtuber Se isso é possível Veja só Alguns de vocês talvez acham Que eu sou talentoso Na boa Tem muita gente muito mais talentosa Do que eu E se você for ver Os meus primeiros vídeos Você vai ficar com dó e pena de mim Ele já era autor do Primo Rico, velho Ele já era autor do livro, mano Porra, ele já tinha notoriedade Também do canal aqui no YouTube Do Primo Rico E pra vocês terem uma noção Do que eu vou falar daqui pra frente Basicamente eu tenho uma missão A minha missão é Educar o brasileiro Meu Deus do céu, velho A missão do cara é essa Que merda de missão Que verme do caralho, velho E mesmo assim você fez Olha a minúcia do discurso, gente Olha a minúcia E mesmo assim você fez Você se esforçou Você foi lá e fez Porque você se esforçou Olha como isso é baixo, gente Olha como isso é view Em 2017 13.7 milhões de visualizações A recita já subiu Mano, ele aumentou as visualizações dele Quase em 10 vezes, velho Qual canal faz isso? Não, para, velho Que isso? 2.300 pra 20.344 dólares Se eu fosse trazer pra real Teria dado 8.731 reais Ou seja Dois anos produzindo No segundo ano A gente já teve uma receita De 8.700 reais E estávamos só começando Porque em 2018 A gente teve 36 milhões de visualizações Como que começa desse jeito Se não tem investimento inicial? Não tem E pode até ser, né Que ele tenha dado certo Que ele tenha sido um fenômeno Mas isso aí é tráfego pago, bicho Não tem como Realizações A gente gerou uma receita De 77 mil dólares Olha isso, velho Ele tá realmente Induzindo as pessoas A acreditarem Que com o YouTube Elas podem ganhar 33 mil reais por mês É isso, assim E trazendo pra real Fizemos 33 mil 116 reais por mês Aqui já dava pra começar A ter uma boa vida, né, Kaique? Aqui a gente já tava junto, né, Kaique? Agora com 33 mil Dava pra ter uma boa vida? Porque esses caras Não sabem o que é a realidade mesmo, né? Puta que pariu, velho 2017 Olha só Então aqui já fazia uma grana E ou seja Em 2018 Eu atingi Uma renda bem maior Do que esses 20 mil por mês Do título do vídeo, né? Então um, dois Mais ou menos dois anos Dois anos e meio produzindo Eu cheguei nesse patamar Dois anos e meio produzindo Às vezes Você tá assistindo um vídeo desse Olhando pro título E falando Que babaca Ele vai falar Que eu vou atingir esse resultado Em dois anos Eu quero saber Como eu faço isso em uma semana E aí alguém te mostra O resultado em uma semana E você vai cair num golpe Não é mesmo? Então Isso aqui foi um trabalho Fruto de dois anos Um pouco mais do que isso É só isso, né? Só fruto desse trabalho Aham Com certeza Eu falo sobre finanças Eu trabalhei com finanças Muito tempo, né? Então tive uma prévia Mas Dois anos E aí Em 2019 Nossas visualizações Foram pra 62 milhões De visualizações É o dobro A gente fez 235 mil dólares No ano Então onde vem esse dinheiro? Vem de AdSense Sabe aquelas propagandinhas Que vem antes do canal No meio No fim E etc É daqui que vem a receita, tá? Em 2019 A gente fez 100 mil reais 881 por mês Só de AdSense Caraca Fazia dinheiro, hein Kaique? 100 mil reais de AdSense Que loucura Por mês Gente, é inacreditável, velho É inacreditável Caiu o pique da Atla Network Gente, é muito feio isso Sério Tipo Ah, mas não dá pra isso acontecer? Velho Dá 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 pra acontecer, né? Dá pro Vasco ser campeão brasileiro No ano que vem Não é? Dá pro São Paulo Não me deixar triste Dá Isso vai acontecer? Não Né? Ah, mas o canal dele Deu certo Nossa, vocês acham que o canal dele Não tem patrocínio Tráfego pago Ele é boy da XP Investimento a uma cota Ele mesmo falou agora Que ele trabalhava com finanças antes Você acha que os boys da XP Não tem dinheiro envolvido nisso aí? Ah, meu amigo Dá licença, né? A gente fez mais de um milhão no ano Aí em 2020 80 mil E é um negócio até meio feio, né? Ele tá Parece que ele tá se gabando Sei lá Quisito Receita 338 mil dólares É muito canalha Ó, ele mexe no topete Mexe no topete É canalice Sabe por quê, mano? Velho Isso daí só acontece Porque o cara tem uma receita de publicidade Que investe nele Fudida, velho Fudida A gente fez então aqui 145 mil 189 reais 78 centavos Por mês Caraca E tivemos 2021 Aqui durante a pandemia Lockdown, etc Fizemos 382 mil dólares no ano Com 83 milhões de visualizações O que deu 164... Gente, esse número de visualizações É um número tão restrito Mas tão restrito Mas tão restrito Vocês não têm noção Vocês não têm noção 83 milhões de views no ano É view pra caralho, velho É coisa pra cacete Pouquíssimas pessoas fazem isso Pouquíssimas fazem isso 4 mil reais por mês Em 2022 O ano não acabou E a gente aparentemente Vai bater nosso recorde de visualizações A gente já está com 72.9 milhões de visualizações Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 anos então Produzindo o vídeo A gente deve bater Nosso recorde de visualizações Esse ano A receita está em 231 mil dólares O que dá mais ou menos 99.365 reais E o negócio é que Tem uma coisa que eles adoram falar Que é Monte o canal que crie valor Pra alguma outra pessoa, né? Como se você tivesse Um grande conhecimento De alguma coisa Muito perspicaz Que pudesse ajudar muitas pessoas Isso pode até eventualmente acontecer, né? Isso pode realmente acontecer A grande questão é que A maior parte do valor Que a gente produz É através do valor trabalho, né? A gente produz através do nosso trabalho Então o Primo Rico Ele não fez a porra do canal sozinho, né? Ele tem editor Ele foi montando uma equipe Ele foi conseguindo ter aportes financeiros Pra realizar esse processo Que é isso Quanto mais eu preciso trabalhar Mais eu vou ficar lá Me ralando Me fudendo Pra fazer o pouco que dá Hoje em dia, por exemplo A gente só consegue ter React diariamente, pessoal Por causa da Lara Só por isso Porque lá a gente conseguiu Adequar um ritmo de trabalho Porque ela consegue me mandar Um vídeo novo todo dia Por isso É isso Tá ligado? Mas eu não tenho A parte financeira de mais ninguém A não ser das doações Do apoia-se e tal Mas que não é muita coisa Não é muita coisa Tá ligado? E é só desonesto, velho É feio demais Feio demais E tipo, é aquele negócio Você vai ter alguma coisa Que vai te diferenciar De todo mundo Mas pra eu ter Esse conhecimento Eu tenho que ter estudado Eu tenho que ter me dedicado Eu tenho que ter tido Um tempo anterior Pra poder ganhar proficiência Naquilo Tá ligado? E quem tem tempo Pra fazer isso? Quem tem tempo Pra fazer isso? Ninguém, né? Porque a classe trabalhadora Está ocupada Trabalhando Entendeu? O que que é importante aqui? Importante você entender Que você tem muitos canais De finanças, por exemplo Que ficam fazendo vídeos Que estão bombando Então você tem muitos canais Que fazem isso todo dia Aí esses vídeos Eles sempre tem Bastante visualização Mas esses vídeos Eles morrem muito rápido Então eles ficam Datados muito rápido Eu tô te falando O que tá acontecendo No mercado hoje Pra que alguém Vai assistir no futuro Esse vídeo? Então eu construí algo Que vai ter valor Até o fim do dia E daqui a um mês Esse vídeo já não tem Mais importância Isso aqui a gente chama De vídeo de cauda curta Ou vídeo temporal Aqui no Primo A gente faz alguns vídeos Como esse Como por exemplo Quando sobe a taxa Selic Ou cai a taxa Selic Pô, ganham agora O Lula na presidência A gente fez um vídeo De como investir Com o novo presidente Então a gente Tem alguns vídeos temporais Mas a gente faz Muitos vídeos atemporais Por quê? Porque a gente pensa nisso Como algo Atemporal, né? Tipo, o bagulho Vai durar pra sempre É uma escritura sagrada A porra do vídeo Que ao longo do tempo Vai continuar criando valor Pra vocês Que estão chegando aqui Às vezes agora Ou querem se aprofundar Em algum assunto Que a gente já produziu Conteúdo Quem faz muito vídeo De cauda longa É Jones João Laura Rita Então Uma coisa que você pode fazer E é importante Você também Desenvolver conteúdos Pra públicos diferentes Então você tem Conteúdos de topo de funil Conteúdos de fundo de funil Ó Até o Primo Rico Até o Gimo Rico Tá fazendo os aulões De criação de conteúdo Do Luíde O Gimo Rico Tá fazendo aula do Luíde Tá fazendo aula do Luíde Então por exemplo Guia básico pra investir Eu falo com muita gente Agora eu tenho um vídeo Sobre fazendo valuation Na prática Fundo de funil Eu falo aqui Com poucas pessoas Tá? Então Eu tenho um vídeo Que atrai muito público Esse público Ele vai aprofundando Ou seja Vai expandindo O grau de consciência dele E eles vão consumindo Conteúdos mais profundos Tá? Então você produz conteúdos Pra diferentes etapas do funil Pra eu pegar quem tá chegando E essa pessoa caminhar De alguma forma Na jornada Na jornada do funil Do socialismo Sai os trenos No nosso canal Tá? Então é importante Você pensar nisso Quando vai produzir um vídeo Agora se você vai começar A produzir um canal Qual que é a minha dica aqui? A dica é você usar uma lógica Que eu chamo de explore Exploit O que seria isso? Imagina esse quadrante Tá? Você começa no explore Então você explora Imagina um quadrante Que já deram certo Você varre a internet Vê o que já deu certo E você vai produzir algo Que já deu certo Boa Se inspirando nisso Que já deu certo Quando você encontrar O que deu certo pra você Você vai exploit Ou seja Você vai repetir Esses conteúdos Que já deram certo pra você Com mudanças Tá bom? Quando você repete isso daqui Você vai fazer isso até Exhaust Ou seja Até a sua audiência Cansar disso Quando ela cansa disso Você vai experimentar Ou seja Você vai experimentar Coisas novas Você vai testar conteúdos Pra ver se dá certo Então você vai seguindo Nesse ciclo É Já foi quase metade do vídeo E ele deu um exemplo De como ganhar 20 mil no mês Ciclo Tá Você experimenta Mexendo o cabelo Exploit Exhaust Um exemplo é o seguinte Um dos conteúdos Que já foram validados Em finanças É investimentos Pra iniciantes Dá uma olhada na tela De quantas visualizações Tem alguns vídeos Que eu fiz sobre esses temas Tá Então se eles já foram validados O que eu posso fazer? Investimentos Pra iniciantes Em ações Investimentos Pra iniciantes Em fundos imobiliários Investimentos Pra iniciantes Em criptomoedas Investimentos Pra iniciantes Em renda fixa E eu posso Fazer isso Porque já deu certo Então se você seguir Então é basicamente Um grande guia Para iniciantes De uma tudologia Não tem nenhum tipo De aprofundamento Real em nada É só Um monte de pupurri Das coisas Tipo é isso Você vai falar De várias coisas Ao mesmo tempo Para velho Pelo amor de Deus E essa lógica É você produzir Com consistência Vencer algumas barreiras Que vão aparecer Ao longo do caminho Como a coragem De se expor Como começar A preparar roteiros Falar pra câmera Aprender a editar vídeos Ou ter um editor Pra fazer isso É o editor Você vai pagar Com muito obrigado Né Você vai pagar O editor do seu vídeo Com opa Valeu 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 Obrigado Valeu 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 E editar vídeo também O Primo Rico Acha que a gente É a Hermiônico Virar tempo Que é virar o tempo E fazer mais coisa Porque pra gravar Fazer roteiro Câmera Porra Legal Eu vou ter que ser Sustentado por alguém No meio desse processo Ou eu não vou ter tempo De fazer essa dedicação Tanto que ele tá falando Com o tempo Aprimorar O seu cenário Pra você ter um cenário Ter luzes Ó viu A gente aprimorou aqui Agora parece que eu tô Numa lavanderia Antes eu tava num quarto vazio Câmera etc Você vai crescendo Você vai crescendo E veja que No meu caso Cheguei a um patamar De gerar 150 mil reais Às vezes Num mês Ah não 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 Você vai chegar Num patamar De gerar 150 mil Não Ai gente É sério Não E é só você falar Com qualquer amigo Seu que é youtuber Pra perguntar Se é isso aí Se é isso aí Que acontece Se é isso aí Eu estou falando Que é possível Você chegar em 20 mil Muitos canais Muitas pessoas Que eu conheço Chegaram lá Mas não é um processo rápido Pode inclusive Muitas pessoas Que eu conheço Lista de pessoas Cinco pessoas Começar como um side job Né Um mercado paralelo Pra você É um outro bico Né Não seria nem um side job Né Um emprego extra Que você nem ganha dinheiro Com essa porra É só Auto escravidão Né Ai core business O principal emprego É isso que você quer dizer Caralho Porra Não vou falar por exemplo Que isso não funcionou Comigo Que não está me dando Uma possibilidade De pensar nessas questões Sabe Mas eu represento O percentual do que Vender isso como uma dica Pra poder fazer isso É muito fácil né É meio que chover Molhado É exceção De exceção De exceção Um bom dinheiro Você escala no seu negócio Tá Então Eu pego o exemplo De um amigo Escalar uma padaria Parecido com isso Escalar uma quitanda Eu quero que você se atenha Exatamente no detalhe Detalhe Mas que você saiba Que é possível Fazer algo parecido Lá vem Você pode mudar um produto Você pode mudar um pouco A quantidade Mas é possível Tá É basta você quebrar As regras da Anvisa Então tem um amigo Chamado Rick Shester Um grande amigo É uma pessoa que eu admiro E vendeu água Tá E ele ganhou dinheiro Vendendo água Rick Shester Não 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 Olha só a lógica Imagina Que no primeiro dia Você não teria Não 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 Meu Deus do céu Cara Se isso funcionasse Não 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 Aí você pega E pega 10 reais De emprestado com alguém Não 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 é possível Não 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 Pega 10 reais Com alguém Pega 10 reais E aí com esses 10 reais Você consegue comprar Meio saco de gelo E 6 garrafas Meio saco de gelo Meio saco de gelo Que idiota Chega no posto E pede Meio saco de gelo Ele vai te dar Meio saco de gelo Pra depois Do meio saco de pancada Que você vai virar Do vendedor Então você tem O objetivo De nesse dia Vender 6 garrafas de água Se você vender Cada garrafa de água Por 5 reais Você vai fazer 30 reais Você vai chegar lá E vai devolver os 10 reais Pra essa pessoa Que te emprestou Então agora Você fez 20 reais de lucro Segundo dia Supondo que você Tenha o que comer E você não vai precisar Gastar esse dinheiro hoje Meu Deus Não é possível Supunha Que você tenha O que comer hoje Não dá Não dá Não dá Ai O galão é bom Que dá pra eu abraçar ele Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Meu Deus Vai pegar Esses 20 reais Com 20 reais Você vai comprar Um saco de gelo E 12 garrafas E aí você vai sair E vai passar o dia inteiro Com o objetivo de vender 12 garrafas de água Meu Deus do céu O dia inteiro Vendeu 12 garrafas Já mandaram aqui Legal mesmo É o comunismo Que nem o que comer O que comer tem Dá uma olhadinha No índice de crescimento Populacional Das ex-repúblicas Soviéticas De 1991 Até agora Você vai ver que Todos os países Das ex-repúblicas Socialistas Soviéticas Tiveram um decréscimo Populacional Uma diminuição Na qualidade de vida E uma taxa de mortalidade Maior que de natalidade Sabe por quê? Porque não existe Mais nenhum tipo De serviço De bem-estar social Que é garantido Pelo Estado Se tem uma coisa Que as pessoas No comunismo No comunismo Não vão passar, né? Mas tem uma coisa Que as pessoas Não passavam No socialismo Era fome E quando a gente Tinha casos de fome Como era o caso Por exemplo De uma carestia em Cuba É por conta De um embargo econômico Mas não só em Cuba, tá? Na Alemanha Oriental Na União Soviética Na Coreia Popular No Vietnã, tá? Sabe o que causa fome? Guerra Sabe quem causa guerra? Os Estados Unidos Isso causa fome, tá bom? Dá uma procurada Depois nesse dado E fica aí, pô A vontade Safa de água Fez 60 reais Fez 60 reais no dia O que você vai fazer agora? Você vai chegar no terceiro dia E você compra Um saco de gelo 36 garrafas Aí você vende 36 garrafas no dia Vai se desenvolvendo Vai ter que aprender a vender Vai ter que ter coragem Vai dar a cara a tapa E supondo Que você venda Todas as garrafas de água, né? Todas elas E você vê, né, gente? Como o liberal opera É só uma lógica De mérito individual É só uma lógica De ter coragem, né? Você tem que se esforçar Pra isso É a canalice, enfim Uma densidade Pra você fazer isso Já errou também o conceito, né? Porque populoso É um número absoluto De população Ele quer dizer Um lugar povoado Que é o que mede O número de habitantes Por quilômetro quadrado, né? Então, além disso Não sabe nem o termo correto Da ciência demográfica, né? Sei lá Tipo uma praia Uma vinda paulista Alguma coisa assim Pum Foi lá É bom demais, né? Porque ele nunca viu, por exemplo Um vendedor de nada Tomando um safo Da guarda civil metropolitana, né? Também tem essa Ele corre esse risco De ter sua mercadoria apreendida Porra, o que tem de rapa No metrô de São Paulo Não tá escrito, meu parceiro Né? E vendeu 36 garrafas Então, você faria aqui 180 reais 180 reais O que você faria? No outro dia Compraria 108 garrafas de água Pegou 108 garrafas de água E o bom é Como é que você vai transportar 108 garrafas de água, né? Mais um motivo Pra aderir ao galãozinho Do socialismo É o galão do socialismo Esse aqui Como eu vou carregar 108 garrafas de água? Como eu vou comer? Como eu vou me alimentar? Onde eu vou colocar Essas garrafas de água, velho? Agora, passou o dia vendendo Vendeu cada garrafa Por 5 reais Você fez Porra, aí você vai ter que comprar Mais gelo Ou ele ainda tá usando Aquele meio saco de gelo Que ele comprou lá Da primeira vez 540 reais Se você fizesse isso Todos os dias do mês Por exemplo Claro que é hipotético Todos os dias do mês, né? Você não vai descansar nunca É isso Você tá fudido É isso Trabalhar os 30 dias Mas se você fizer isso Você faria 16.200 reais no mês E aí, putz Não é possível Não é possível Ele ser canalha nesse estágio Não é possível É simplesmente impossível É simplesmente impossível Ele ser canalha desse jeito É simplesmente impossível Simplesmente impossível Não dá pra acreditar Putz, não chegamos nos 20 mil ainda Então o que você faz? Se você tiver uma mentalidade fraca Você vai olhar pra isso Se você tiver uma mentalidade fraca Tá ouvindo? Se você tiver uma mentalidade fraca Olha aí de novo Como aparece o discurso Que culpabiliza o indivíduo Pela sua falha E não muitas vezes A impossibilidade de compreender As condições externas Que impedem ele de fazer isso, né? Porque eu não sei se o primo rico sabe Claro que ele não sabe Porque ele nunca deve ter vendido nada na praia, né? Mas é uma parada um pouco sinistra Assim, é um pouco cansativo Andar sob o sol Ter que carregar Um monte de coisa de água Porque ninguém vai pra praia Pra vender quatro garrafas de água Porque você vai precisar trabalhar mais Você acha que o vendedor de picolé Vende todos os picolés dele Todo dia? Que o vendedor de mate Biscoito Globo Na praia do Rio de Janeiro Vende todos os produtos dele No dia? Vai tomar no cu, né, velho? Que ele fica achando o problema Apenas na minha lógica Se você te dar uma boa mentalidade Você vai pensar em como você pode aplicar Essa lógica É que ele sabe que o raciocínio dele É uma merda, entendeu? Ele sabe que a lógica dele é uma merda Então ele fala Ah, se você não olhar pra minha lógica E sim pegar o que é bom Você vai... Ah, claro, né? Porque é uma merda, né? Porque essa lógica que você tá pegando É uma bosta, né? Macro no seu negócio Ou em alguma coisa que você possa vender Porque qual que é a lógica Que vem depois disso? A lógica que vem depois disso É você pegar o seguinte Bom, então peraí, então eu tenho 540 reais Que eu vendi aqui no meu quarto dia Eu tenho esses 540 reais Eu tenho Eles estão aqui Em todos os lugares Mas não dá pra você carregar mais de 108 garrafas Ó, ele ouviu a recomendação Pesado Então você vai... Não, nem 108 dá pra carregar, né? Porque eu não sei se o Primo Rico sabe também A densidade da água é 1 grama por ml Então se você tem 108 garrafas de água Você tem 108 quilos E deve ser até um pouco mais, né? Porque a gente tem que contar o plástico da garrafa Né? Tem essa Traz duas pessoas pra trabalhar com você Você traz duas pessoas Não, você traz, né? Você traz Ela materializa E elas vão trabalhar de graça Elas não vão ganhar nada, né? Aparentemente Você vai fornecer a matéria-prima pra essas pessoas Então se você pegar aqui A matéria-prima é a garrafa d'água A matéria-prima é a garrafa d'água É inacreditável Você vai dar 180 reais de água pra uma 180 reais de água pra outra E 180 reais de água pra você Então você vai vender essas 36 garrafas de água Você vai fazer 540 reais E você vai ficar com 50% Do que cada uma dessas pessoas venderem E basicamente porque você conseguiu esse dinheiro antes, né? É isso E é uma lógica muito legal, né? Porque como que essa história do vendedor de água começou? Com o vendedor de água pedindo 10 reais emprestado Óbvio Óbvio que você vai pegar o metade do que eles estão trabalhando Óbvio Óbvio Você vai fazer mais, então... Exploração pura Então, no final do dia, você fez 1.080 reais Você explorou alguém Se você trabalhasse 19 dias no mês Você faria, então, esses 20 mil reais Que canalha, velho Uma merda Você vai vender dinheiro pra comprar um produto E você vai vender ele de uma forma mais cômoda pra alguém Por quê? Porque a pessoa pode ir no mercado e comprar uma garrafa de água Mas às vezes ele não vai encontrar uma garrafa de água gelada Não, é realmente uma baita ideia pra superar um problema, né? Porque os empreendedores adoram isso, né? Criei uma ideia aqui Criei valor pras pessoas Porra, ninguém nunca pensou em se tornar um vendedor ambulante Inovador mesmo, hein? Às vezes ele vai ter que se deslocar E pra ele é muito pouco dinheiro comprar da sua mão Às vezes ele vai gostar de você Às vezes ele vai querer te ajudar Às vezes você vai ter um bom pitch de venda E você vai vendendo Então, olha só Você pode não fazer 20 mil reais por mês Mas você pode fazer um pouco menos E talvez mais do que você faz hoje Tipo 110 reais Tipo 80 reais Pra andar no sol Que boa Tá? Agora pensa isso em larga escala É assim que as pessoas ganham Claro, afinal de contas O vendedor ambulante tem que pensar em larga escala, né? Ele tem que pensar como a companhia de água cristal da Coca-Cola, né? É mais ou menos nessa larga escala que ele tem que pensar Terceiro Vendas Olha só Venda mais Como ter mais dinheiro Venda mais Caralho, meu parceiro Não dá, velho Meu Deus do céu Não dá Não dá, não dá, não dá Conhecimento é poder, tá? Fiz um curso de edição de vídeo Aprendi a editar vídeo Teu conhecimento O conhecimento me dá poder Pra fazer alguma coisa Não, não te dá Porque pra editar o vídeo Você precisa de um computador Pra fazer isso, né? Posso editar um vídeo E esse vídeo tem valor pra alguém A gente contrata pessoas Que editam vídeos aqui As pessoas só sabem editar Porque tem conhecimento Esse conhecimento você vê de algum lugar Não é? Então imagina o seguinte Imagina que você compra esse livro aqui Por 30 reais Meu Deus Método financeiro do primo rico Eu não pagaria 30 reais Nisso aí não, velho Exatamente Não é um computador É um bom computador, né? Porra, porque não adianta nada Eu fazer um curso de edição de vídeo Primeiro, né? Se eu não vou pagar Eu vou fazer um curso Meio bunda no YouTube Dá pra aprender sozinho e tal Mas eu preciso ter um computador decente Porque se eu quiser um cliente Pra vir Que eu edite o vídeo dessa pessoa Eu não posso demorar 14 dias Pra editar um vídeo Eu não posso ter um laptop do Seninha Pra fazer isso, tá ligado? Não é o computador da Eliana Que vai editar a porra do vídeo Tá maluco, né? É Uma semana pra renderizar Não sei quanto ele está custando na Amazon Mas vou deixar o link desse livro aqui Na descrição, tá bom? O método financeiro Primo rico, né? Aqui você tem Uma série de coisas Te ensinando A cuidar das suas finanças Te ensinando E no final das contas, gente É só isso, né? Ele ganha dinheiro com a AdSense Vendendo curso E vendendo essa mera Dessa agenda do partido novo Te ensinando A montar Uma série de Planilhas de acompanhamento Você tem um monte de coisa interessante Vai te ensinar pra caramba O método financeiro do Primo Rico Tá? Aí você pega Esse frame ficou bom também Esse frame está da hora, velho Caralho Esse frame foi o mais legal de todos Esse aqui eu tenho que printar Caralho, velho Esse print do Primo Rico Está excelente, velho Primo Gimo Caralho, está muito bom, velho Você não tem medo de ser processado por ele? Claro que não Não estou xingando ele Leu esse livro aqui Pagou 30 reais E está na internet, papi Está na internet Como diria o ditado Está na internet É pra se molhar, velho É isso Reais Leu esse livro em 6 horas 6 horas é até muito Você vai ler esse livro aqui em 6 horas É um almanac? É isso? É um gibizão da Turma da Mônica? E você vai estar apto Com todo respeito ao gibi da Turma da Mônica Cuidar melhor das suas finanças E se você está apto a cuidar das suas finanças Por que não fazer o mesmo com os outros? Porque agora que você pode cuidar melhor das suas finanças Você pode cuidar melhor das finanças dos outros? Por exemplo Será que você tem algum... Nossa, velho Ele vai falar para as pessoas oferecerem serviços de contabilidade? É isso? Desorganizado financeiramente? Eu aposto que sim Aposto que a maioria dos seus amigos são desorganizados financeiramente Então, segundo um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC 80% dos brasileiros não controlam as suas finanças Eu acho que deve estar errado isso daqui Deve ter mais gente Ninguém que eu conheço Quase ninguém lança as suas contas no Excel É muito difícil, gente É muito difícil Sério É como diria o Dom L, né? Eles são coach de virgindade de meia-idade, né? É isso Ou num caderninho Quanto você acha que alguém pagaria Para ter maior controle financeiro? Cara, esse vídeo tem muito gimo, hein? Será que uma pessoa pagaria 100 reais? 200 reais? 300 reais? 300 reais? Sim Para controlar a minha finança? Então como você poderia ganhar 20 mil aqui? Ou pelo menos alguma coisa em cima dessa lógica É muito bom, né? Ou como você poderia ganhar 20 mil Ou alguma coisa, né? Esse é alguma coisa Pode ser um lanche Pode ser uma coca Pode ser 5 reais Pode ser alguma coisa Pode ser 200 contatos 2K limpo, velho Pode ser 2K limpo O Luigi consegue fazer 2K limpo Porque ele viu esse vídeo Não, eu não consigo acreditar nisso, velho Não, eu não consigo acreditar nisso, velho Eu não consigo E ele vai falar E aí você oferece o seu serviço A 100 reais para cada pessoa É um serviço barato Logo você vai ganhar 20 mil Meu Deus do céu, velho Meu Deus, imagina o trabalho que vai ser Controlar a planilha financeira De 200 pessoas, mano Você vai ligar para cada um deles E você vai oferecer um planejamento financeiro para eles Você vai ligar para eles e falar Ô fulano, tudo bem? Não é possível Eu quero fazer um planejamento financeiro para você Você não vai falar Mas fulano, tudo bem? Me conta uma coisa Mano, essa é a parada mais genérica possível E, velho Você acha que você vai ler o livro do Primo Rico E vai saber ser um planejador financeiro Simples assim Meu Deus do céu Você costuma controlar suas finanças de alguma forma? Não Você está lançado? Você lança em algum lugar? Não Sério que você não faz isso? Caramba Lanço, na verdade eu lanço Todo o meu dinheiro está nas mãos do vendedor de mate do Rio de Janeiro Do menino que passava na praia ali todo dia Está na mão dele, todo o meu dinheiro Sabe que agora eu construí um negócio onde eu presto um serviço Nossa Eu construí um negócio O negócio Selecione 200 contatos Mas quem? Foda-se quem Para clientes e ajuda os clientes a se organizarem financeiramente Meu Deus Vamos tomar um café? Vamos Vai lá, prospecta Pum Fecha a conta Se você converter 10% das pessoas Ou seja, a cada 10 pessoas você fecha 1 Assumindo que 8 são desorganizados financeiramente Significa que a cada 200 contatos você vai fechar 20 Se você fechar 20 contatos Vamos supor que dos 20, 10 ficam extremamente satisfeitos 10 estão muito felizes com você E aí você vai entrar em contato com os 10 E você vai falar assim Fulaninho, tudo bem? É um esquema pirâmide, velho Ele basicamente está falando para as pessoas ganharem dinheiro Ganhando mais um trabalho E fazendo um esquema pirâmide, velho É isso, é esquema pirâmide Esse é o nome do que ele está fazendo Esquema pirâmide Você viu que a gente está muito mais organizado financeiramente? Você viu que valeu muito a pena? Que legal, né? Agora a gente vai garantir que você vai continuar com a vida muito mais organizada Mas, será que você tem alguns outros amigos Que você poderia me indicar para eu ligar e apresentar o meu trabalho? Gente, e assim, vamos lá, né? Acho que vale a pena dizer um negócio Alguém pode até tentar fazer isso, né? Tipo, alguém que manje de contabilidade Que manje dessas organizações financeiras Que tenha um certo tempo, né? De trabalho nisso Agora, o que este homem está vendendo É uma estratégia furada Completamente genérica Que não serve para nada E que depende de um monte de condições Que são totalmente fantasiosas Já teve gente no chat falando Eu não tenho 200 contados na minha agenda Então, eu acho que eu também não tenho, tá ligado? Esse número de pessoas para isso Vamos supor que, supor que, supor que Só suposição atrás de suposição, gente Porra, imagina Você teria coragem de oferecer um serviço De planejamento financeiro Sendo que você nem sabe o que é isso Para, parça E aí, se cada um te indicar 5 pessoas Meu Deus Você vai ter 50 novos potenciais clientes O número não vai ser exato Mas com o tempo, aprendendo a pedir indicação Você vai pedir cada vez mais indicações Com cada vez mais resultado Meu Deus 50 indicações Quando você tem um contato de uma indicação A sua conversão é maior Mano, aumento da taxa de conversão Quem garante que existe aumento da taxa de conversão? Caralho, isso é absolutamente genérico Que é absolutamente imaginário, velho Não tem nenhum lastro de realidade Não tem nenhum lastro de possibilidade material nisso Então se você converter 50% Você tem 25 pessoas Meu Deus Então você tem um total de 45 clientes Que dá um total de... Porra, que saco, velho Esse giro tá demorando muito 4.500 reais por mês Se você vender por 100 reais Pra essas pessoas um planejamento O que é muito pouco E se você fizer isso, né Nesse mesmo ritmo Assumindo que você... Não, ele vai ser de boa, né Controlar Ele tá achando que o planejamento financeiro das pessoas é o quê? É você abrir o Excel E lá E a pessoa ficar te mandando no zap zap O que ela tá gastando de dinheiro Você acha que é de boa fazer isso? Que é tranquilo? Que é suave? Você cresce um pouquinho só Em 3 meses você vai ter 70 clientes E você vai ter 7 mil reais de receita Meu Deus, que canalha, velho Em 4 meses, 5.95 clientes 9.500 reais de receita por mês Em 5 meses, 120 clientes E 12 mil reais por mês Vai chegar uma hora que vai ficar difícil Você lidar com o seu entendimento Se ele quer que as pessoas Tenham mais liberdade financeira Por que ele não defende, por exemplo A melhoria das condições de trabalho das pessoas? Por que ele não defende a criação de postos de trabalho Em indústria, em serviço Em coisas que possam dar garantias Materiais pra essas pessoas E não que elas dependam Porque isso é um bico, né Isso é um bico Essa é a verdade Isso é uma atividade paralela Por que que ao invés de você não defender Esse tipo de atividade paralela Merda Você não defende o aumento dos salários Você não defende a diminuição da carga horária Por que você não defende isso? Ah é, porque você não gosta da classe trabalhadora É por isso Porque você tem 20 dias úteis E são 6 clientes por dia Pra você conversar E aí você começa um processo de treinamento E você passa a delegar Pra as pessoas Clientes Não, é tudo acontecendo assim, né Pá, 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 pá E foda-se 4 pessoas treinadas Porra, você vai montar um império É isso Tudo que a sua empresa receber 20% Isso tudo sendo um side job, tá Isso tudo sendo um hobby ainda Muito fácil, seco Meu Deus O conhecimento Porque o conhecimento é poder Depois, o que você precisou? O conhecimento dele, né E precisou de vendas O conhecimento dele, né Tem poder O poder de destruir a sua saúde mental Tá, então quando você mistura tudo isso Você encontra um modelo Você constrói um negócio Que pode ser muito bem sucedido Pros meus amigos do mercado financeiro É claro que isso daqui vai ajudar muita gente Mas você precisa, né Continuar se desenvolvendo Se quiser ser um ótimo profissional Na linha de finanças É recomendado que você tire certificações Até com os meus amigos ali da Top Invest Você tira o CFP Tira o CEA Uma série de outras certificações Pra você se desenvolver E oferecer um... E continuar pobre Tá bom? Quarto lugar Renda passiva com fundos imobiliários Aqui o processo é um pouco mais complexo Porque depende um pouco menos do seu trabalho hoje E um pouco mais da consistência ao longo do tempo Então... Ele vai dar esse valor de 30 anos, né Vai ser isso Vamos pegar um fundo imobiliário aqui como o BCFF Nos últimos 12 meses O BCFF pagou R$6,52 por cota Então a cada uma cota que você tinha de BCFF Que é um fundo imobiliário Você recebeu nos últimos 12 meses R$6,52, tá Não é uma recomendação Tanto faz o fundo que você quiser usar Pensa só na lógica Desde 2015... Claro, tanto faz o fundo, né Afinal de contas, foda-se o fundo, né O BCFF tem consistência nos pagamentos Então isso aí realmente aconteceu já há bons anos Hoje o BCFF custa mais ou menos R$70 Ou seja, o Dividend Yield dos últimos 12 meses Foi de 9,4% ao ano E supondo que o BCFF continue pagando R$6,52 por ano Ou seja, R$0,54 por mês Qual que seria a lógica? Imagina que no mês 1 você paga R$300 Então você usa R$300 para comprar Primeiro você vai tirar esses R$300 do cu, né Vamos supor Cotas Cada cota custa R$70, né Você compraria 4 cotas E aí você passaria a receber por mês R$2,16 No segundo mês você investe mais R$300 Agora você tem 8 cotas E você recebe por mês R$4,32 Então olha como vai aumentando aqui Vai aumentando de R$2 para R$4 Aí no terceiro mês você investe mais R$300 Você compra mais cotas E agora você tem 12 cotas E você tem agora um rendimento passivo de R$6,48 por mês Você vai fazendo isso ao longo do tempo No vigésimo oitavo mês você vai lá e bota mais R$300 Dois anos e quatro meses De novo Você já tem 133 cotas E está recebendo por mês R$71,82 Essa lógica é muito importante Depois de dois anos e meio você vai receber R$70 Depois de dois anos e meio Depois você atinge o Magic Number Que é quando o seu rendimento te permite comprar novas cotas E o seu dinheiro vira exponencial Você vai ter dinheiro para comprar uma nova cota E esse dinheiro vai ser exponencial Gente, pelo amor de Deus Eu não tenho nem o que falar sobre isso Primeiro, quem tem R$300 sobrando todo mês Primeiro ponto Segundo ponto É só suposição Você nunca vai precisar gastar esse dinheiro para nada Ele simplesmente não lida com o fato de que nós estamos vivos E nós queremos viver, né? É mais fácil ganhar dinheiro com o jogo do bicho do que desse jeito Continua isso ao longo da sua vida No mês 549, ou seja, aproximadamente 46 anos 46 anos 46 anos Gente, se eu começasse a fazer isso aos 18 anos Eu só ia ter esse provento de R$20 mil por mês aos 64 Isso se eu conseguir manter meu emprego Não tiver nenhuma crise econômica Se o fundo não falir Só isso, tá? Você alcança mais de R$20 mil em proventos Meu Deus do céu, velho Você tem ali R$37.164 cotas Você tem mais de R$2 milhões investidos Você tem ali um provento total de R$20 mil por mês O ponto é, claro, que você tem que colocar a inflação Aqui é ajuste de inflação O preço da cota pode variar Você tem muitas variáveis, tá? Mas o importante é você entender E aí o negócio é esse Ele não fala quais são essas variáveis Porque foda-se O primeiro é reclamar A segunda opção que você tem É começar a investir hoje E no futuro não depender da previdência social Para sobreviver Sabe por que ele fala isso? Porque ele com certeza tem dedinho de ação Em grupo de previdência privada Que justamente Que cresce o seu negócio A partir da destruição da previdência pública e social Ah, imagina Você vai depender da tua aposentadoria? Não, realmente Por quê? Porque o objetivo dele é atacar a aposentadoria pública É isso que ele tá falando Se você enriquecer só lá na frente Talvez demore Mas se você conseguir enriquecer mais rápido Conseguir vender, trabalhar, ganhar dinheiro hoje Você vai conseguir investir muito mais cedo E você vai construir um negócio que te dá dinheiro E construir aos poucos também Investimentos que te geram uma renda passiva Que filho da puta, velho Você vai construindo ambas as coisas ao mesmo tempo Agora, qual que é a conclusão aqui? A conclusão é a seguinte Nenhuma das formas que eu te mostrei Para se ganhar 20 mil Ou 5 mil 10 mil 30 mil 1 bilhão Tanto faz Nenhuma dessas formas vai impedir Que eu pare de fazer e-act de você Nenhuma delas Nenhuma delas Você vai conseguir sem Nenhuma Vendas Então você precisa aprender a vender Para você montar um canal no YouTube Você precisa vender para escalar o negócio Você precisa aprender a vender Para, por exemplo, ligar, né? Oferecer serviços para as pessoas Você precisa aprender a vender Para fazer dinheiro Para poder ter dinheiro Para investir Vai vender o curso de vendas Será? Então você precisa aprender a vender para tudo, tá? Tem dois jeitos de você aprender a vender mais Ah, não Você pode errar, testar, aprender Bater a cabeça Eu já fiz muito isso para trás Ou você pode aprender com quem já errou Com quem já tentou Não Com quem teve resultado Você pode economizar muito tempo e dinheiro Olha a propaganda do YouTube aqui em cima Aqui, ó Aqui é um livro que eu gosto muito Receita Previsível É um livro focado no mercado B2B Né? Do Aaron Ross Você tem vários outros livros que eu gosto muito Você pode aprender lendo livros Vendo vídeos Aprender na prática Você pode fazer tudo isso Agora, o que você pode aprender Aprender na prática? Nessa aula magna Ah, mas é claro, né? É, claro Ah Ah O atalho do curso, claro Boa Com o Flavinho Vai sair de lá Com diploma Ou seja, com pós-graduação E com mais de 300 horas de aulas De professores internacionais Tudo para no final vender um curso Né? Tudo para no final vender um curso Profissionais Professores incríveis Não é nenhuma dica Não é nenhuma ajuda É para vender curso Foda-se você Tá no link se você quiser se inscrever Para assistir o MBA Espero que o vídeo de hoje Tenha te ajudado Tá bom? O que você achou do vídeo de hoje? Fez sentido pra você? Não, faz sentido faz É que é uma merda mesmo Você acha que eu puxei muito aqui na lógica? Clica nos links Tchau Horrível